Fala meus amigos, ó aqui ó, quem tá na área, eu mesmo, Vinicius Arruda Ó, enfim, 18, chegamos aos 18.000 km da máquina meus amigos Que marca hein, quase 20.000 km aí ó, 18 e 15 Galera, a correria tá tanta, que eu tentei gravar quando tava com 16 e 17 e não dei conta, né Muita correria e não deu tempo de eu pegar e gravar Aí como eu tava passando aqui perto aqui do loteamento, né Então vamos aproveitar e vamos gravar os 18.000 rodados Porque eu gosto de ir atualizando, né Então vocês irem vendo o que que acontece, né Eu acabei de chegar numa pescaria Inclusive vou aproveitar e colocar umas fotos aqui do lado Aqui assim, vamos colocando aí na casa, com barco É o que eu lembrar, aí eu vou colocando E aí tá ela, né, tá bem suja, cheio da pescaria É, uns arranhadinhos novos, né Isso aqui foi lá na fazenda Ó, os pneus usados, a gente já fez um alinhamento, já fez um rodízio Aqui, isso aqui eu me arrependi de ter feito Não compensa fazer, né Tem um vídeo aí Aqui também eu colei o plástico Me arrependi também Tem que tirar, não sei como Infelizmente ficou ruim Aqui galera, não sei se eu derrubei alguma coisa Ele não tá abrindo Não sei se eu derrubei referente, alguma coisa assim Ele tá muito emperrado, né Não sei, né Mas assim, uma coisa pra se destacar aqui dentro Aqui, por exemplo É o banco galera Cara, que banco bom Porque assim, eu sou pesado Eu peso mais de 100kg E eu entro só arrastando esse banco Ó, mal amassou Né, continua bom Então assim, isso é muito plausível Muito plausível mesmo Né A touro com muito menos já tava ruim Aqui estragou Não sei se foi os meninos da Rondossom Na hora de colocar o carpete Estragou ali Então é assim mesmo, né O carro já fez 4 meses, né Pneu já um pouquinho mais lixo Aqui tá as gasolinas Tem uns arranhadinhos, umas marquinhas Né Última vez que eu fui pra fazenda A gente pegou Muita toleiro Aqui, esse negócio aqui ainda continua bem duro Né Deve que entrou terra Ó Ó Talvez até quebrou, né Porque desse lado aqui, ó Você puxa Ele abre Desse lado aqui não Talvez tá quebrado, hein Eu vou ter que dar uma olhada depois Nisso aí Né, tá bem duro Aqui deu uma amassadinha Que eu peguei uma Peguei uma beirada lá Seu rastro na lateral do carro O pneu que eu perdi Né Tá na lona Perdi que eu falo assim Já perdeu a estética Já Já ficou Muito liso, né Mas é isso aí Não tem nada a reclamar Aqui tem a batidinha que eu vou arrumar ainda Ó 18 mil quilômetros, né Pra conta Né Alguns defeitinhos Algumas outras coisinhas Né Ainda não O peito de aço que quebrou Ainda não coloquei Mas tá aí, ó A máquina, né A branquela A jurubeba A bicha é linda, galera A bicha é linda Eu tenho que dar um banho nela Pra ficar mais filé Daqui um dia vamos Voltar pro projetinho do escape Né Vamos colocar o TRDzinha ali na frente de novo Colocar o peito de aço de novo, né Então ela tá com 18 Mas eu vou viajar Né Ela vai voltar de viagem Com quase 20 Quase 20 quilômetros, né Que é uns 500 e pouco pra ir 500 e pouco pra voltar Vou viajar de avião Mas pra pegar o avião aqui É longe E é isso aí, galera Tô curtindo demais minha máquina Muito boa de estabilidade Muito boa de velocidade Muito boa de carga Muito elogiada, né Onde eu falo Ah, isso aí que é caminete Isso aí que é coisa boa, tal O conforto dentro também É muito bom, né A suspensão é um pouco mais dura Principalmente pra quem anda atrás Me falaram que eu tenho que andar Umas 5 libras a menos Mas eu não quero Ela tá aí com média de 32 Mais ou menos O pessoal falou pra andar em 25 libras Mas eu não quero andar em 25 libras não Ah, tem um defeitinho que eu já falei Em outro vídeo, eu acho É... Aquele dispositivozinho que vai aqui Pra você abrir o capô Muito fraco É tipo uma lata Ele já quebrou Então eu tenho que tomar um cuidado danado Pra abrir o capô E eu vou fazer o vídeo aí Dos 10 defeitos, né Porque agora assim Já tem Vamos supor 4 meses Agora é um vídeo mais fidedigno Do que Pegar e simplesmente falar Que é um defeito, né É... Eu vou juntar pra vocês aí Buscar os 10 defeitos Né E... Eu vou pegar e E colocar Por exemplo Um defeito que eu acho Vamos aqui Coisa besta Mas tem que ser falado, né Porque quem tá Caçando vídeo pra comprar o Hilux Pra ver Pra conhecer Ou pra tirar dúvida Ó Esse botãozinho do Odômito Né Eu demorei um tempão pra achar E eu não gosto dele Porque quando eu tô viajando É difícil você mexer nele, né Porque ele fica no meio do volante Né Você tem que achar uma reta Pra você mexer nele, né Aqui é O Odômito Tripe A Tripe B E Baixar a luminosidade Do painel Eu demorei um tempão Pra ver isso aí Né Ah, outra coisa galera Eu vou colocar o som O som nela, né Que eu tenho um som lá em casa Então esse é Um exemplo de defeitinho Que poderia ser melhor Mas Tirando isso aí É Show de bola Então é isso aí 18 mil quilômetros Agradecer a quem assistiu Ah, lembra-se galera De ir lá no nosso Instagram SVA Arroba No YouTube Cara Tem muito vídeo lá Os videozinhos de rios De viral Eu sempre coloco lá Então vai lá agora Segue nós lá agora Fala que você viu aqui no YouTube Fechou? Vamos fazer essa parceria Vai lá e fala assim Ó, vim pelo YouTube Eu vou ficar muito agradecido E outra É Eu tô sempre respondendo Ou é no Instagram Ou é no YouTube No YouTube Eu respondo Mas esse mês Eu fui um pouco mais lento Deu uma caída Nas minhas respostas Mas eu vou estar Continuando respondendo Tem bastante vídeo gravado Então vamos postando Hoje é dia 8 de setembro Esse vídeo vai ao ar Mais ou menos A pelo dia 30 Pra continuar o cronograma Do canal Fechou? Fico com Deus Abraço aqui do Vinícius de Cacoal Rondônia Com a minha Hilux SRV 2022 Valeu!